Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi instalado hoje aqui em Brasília o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, parte do Sistema Único de Segurança Pública. Uma das vantagens do SUSP é a destinação de recursos permanentes para a área da segurança. Isso permite a ampliação de uma série de ações, como a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. A rede reúne vestígios humanos deixados em locais de crimes e podem ser usados pelas autoridades policiais e do judiciário nas investigações. Um trauma que marcou a vida. Essa jovem que não quer se identificar foi vítima de um estupro há dois anos. Ela ia para uma festa e, no caminho, aceitou a carona de um conhecido. Só depois de entrar no carro, ela percebeu que o homem estava drogado. O crime ocorreu na semana em que ela completaria 18 anos. Até hoje, ela tem dificuldade de relembrar o que aconteceu. Eu ia para uma festa, aí eu conheci ele de vista, aí a gente subiu, ele me ofereceu uma carona, eu entrei no carro. Mas, em momento nenhum, eu levei na maldade. Aí eu entrei no carro, aí quando eu entrei eu percebi que ele estava drogado. Aí ele desviou o caminho, aí foi onde aconteceu. Neste caso, a polícia conseguiu encontrar o suspeito pelo crime, mas nem sempre o agressor é identificado. Para facilitar a investigação e punir os responsáveis, o Ministério da Segurança Pública vai ampliar a rede integrada de perfis genéticos. Para isso, já destinou 10 milhões de reais. Hoje, laboratórios da Polícia Federal e de mais 19 unidades da federação fazem parte dessa rede integrada. Com essa ampliação, outros estados também devem ganhar esse tipo de laboratório. Atualmente, há cerca de 13 mil perfis genéticos inseridos no sistema. A meta é reunir 70 mil perfis genéticos até o ano que vem. Ampliar o banco aumenta a probabilidade de cada vez mais o exame de DNA dar uma resposta mais rápida, mais efetiva para as investigações. Esta é a sede do Banco de Perfis Genéticos da Polícia Federal, em Brasília. No local, estão reunidos vestígios de DNA humano encontrados nas cenas dos crimes ou recolhidos do corpo das vítimas e também em pessoas já condenadas. Os especialistas podem analisar o DNA desse material e apontar se o material genético consta no sistema integrado. Com isso, fica mais fácil identificar os culpados de casos como homicídios e estupros, por exemplo. O banco também ajuda na investigação de pessoas desaparecidas e pode, inclusive, inocentar pessoas acusadas injustamente. No caso do desaparecimento de uma criança, esse perfil genético desse desaparecido pode ser cruzado, por exemplo, com os seus familiares e permitir a identificação desse desaparecido. Tem a vertente criminal também, que é você comparar amostras questionadas com amostras de referência de suspeitos. E nesse ponto é importante a gente destacar a importância, às vezes, para demonstrar a inocência de indivíduos equivocadamente apontados como autores de delícias. Para quem já foi vítima, essa é uma ação importante para evitar que outras pessoas sofram com esse tipo de violência. Eu acho que tem que ser julgado e condenado porque tem que pagar, porque eu não vejo necessidade disso. Mas tem que pagar. E na instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública, foi anunciada a meta de reduzir os homicídios em 3,5% ao ano. O novo conselho será integrado por representantes de diferentes órgãos e o colegiado terá caráter consultivo para formular e executar políticas na área de segurança. Vamos saber mais na reportagem. O Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, começa a sair do papel com a instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O colegiado vai ter o papel central para formular, propor e acompanhar políticas públicas, projetos, metas e ações no setor. A criação desse conselho estava prevista na Lei do SUSP, sancionada recentemente, e que tem como objetivo integrar cada vez mais a atuação dos órgãos de segurança pública federais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no combate ao crime. E o governo federal assume a responsabilidade de coordenar e orientar as ações. Nós procuramos priorizar, sobretudo, a necessidade, a urgência de colocar o governo central, o governo federal, no centro da busca de um rumo para a segurança pública no Brasil. O conselho será formado por representantes de ministérios como o da Segurança Pública, Defesa e Direitos Humanos, e de integrantes das Polícias Federal e Rodoviária Federal, das Secretarias Nacionais de Defesa Civil e de Política sobre Drogas e do Departamento Penitenciário Nacional. Também compõe o grupo integrantes do Judiciário, do Ministério Público, de Polícias Civis e Militares, Bombeiros e da Sociedade Civil. E no dia da primeira reunião do Conselho, o governo federal propôs a meta de reduzir em 3,5% ao ano o número de homicídios no Brasil. De acordo com o ministro da Segurança Pública, em 2017 foram assassinadas 63 mil pessoas no país, número que vem aumentando a uma média de 4% ao ano. Nós estamos estabelecendo uma meta de redução de 3,5% ao ano dos homicídios verificados no Brasil. Isso, evidentemente, terá que ser pactuado com os estados, porque sobre eles recairá grande parte desse esforço. E se alguém pensa que isto é pouco, lembro duas coisas. Primeiro, nós estamos tendo uma progressão, um crescimento anual da ordem de 4%. Então, além de reduzir estes 4%, estamos também, sob os números absolutos, nos propondo a reduzir 3,5%. A ideia é que uma maior cooperação e articulação, além de mais recursos para a área, ajudem a melhorar os indicadores. Além de aumentar a coordenação, o Sistema Único de Segurança Pública prevê medidas como a unificação do registro de crimes e ocorrências em uma plataforma única para todo o país. Está prevista ainda a criação de redes de estudos e educação na área de segurança pública, para melhorar a qualificação e especialização de profissionais do setor. E o governo federal garantiu mais recursos para as ações. Com a destinação de verbas das loterias federais para o setor, o valor destinado à segurança pública deve passar dos cerca de 1 bilhão de reais previstos para este ano, para mais de 4 bilhões de reais em 2022. O presidente Michel Temer disse que é preciso trabalhar juntos, inclusive com a sociedade, nessa área, para melhorar o combate ao crime. Embora formalmente a segurança pública caiba aos estados, mas nada impede, sem invadir competências dos estados e dos municípios, que nós façamos aquilo que o Raul mencionou, ou seja, a integração do sistema de segurança pública, a cooperação dos vários sistemas de segurança pública no país, por razões concretas, palpáveis, objetivas. O Brasil alcançou a meta da campanha de vacinação de crianças contra a polio e o sarampo. Nós vamos ver os dados aqui na tela. 95% das crianças estão protegidas contra a poliomielite e o sarampo. O balanço da campanha mostra que mais de 20 milhões de doses foram aplicadas. Apenas nove estados e o Distrito Federal, indicados aqui no mapa, ainda não alcançaram a imunização de 95% das crianças de 1 a 5 anos. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, citou os motivos que levaram o país a alcançar a meta de vacinação. Foi um empenho, um envolvimento de muitas pessoas na divulgação, na importância. A sociedade médica e pediátrica foi fundamental para esclarecer aos pais sobre a segurança da vacina, a importância da vacina para proteger. E eu acho que tudo isso culminou com uma consciência dos pais em levar os seus filhos até os postos de vacinação. Acho que essa também foi uma grande diferença que nós construímos, que foi a busca ativa. Ir até as escolas, ir até as creches, ir até as comunidades, trabalhar aos sábados e domingos muitas vezes, ir a um shopping ou uma rodoviária onde tem um fluxo maior de pessoas, para que se possa colocar à disposição da população um ambiente, um horário mais adequado para atender a nossa população. A orientação do Ministério da Saúde é que os municípios que não alcançaram a meta busquem alternativas para garantir a imunização. A gente lembra que as vacinas contra polio e o sarampo estão disponíveis durante todo o ano nos postos de saúde. Para mais informações, acesse a página do Ministério da Saúde. Mais de 716 mil empresas de pequeno porte e microempresas devem ficar atentas para evitar a exclusão do Simples Nacional. O motivo é a inadimplência, que soma R$ 19,5 bilhões. Desde o dia 10 de setembro, a Receita Federal está notificando os estabelecimentos. O prazo para consultar a notificação no portal do Simples Nacional ou pelo atendimento virtual, o ECAC, é de 45 dias, a contar da data de disponibilização na internet. Após a consulta, passa a contar o limite de até 30 dias para o pagamento ou parcelamento dos débitos. As empresas que não cumprirem os prazos serão excluídas do regime especial de arrecadação de tributos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. E antes de terminar esta edição, um recado para quem recebe o Bolsa Família. O pagamento dos benefícios de setembro começou hoje. O repasse é realizado de acordo com o número de inscrição social impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Com final 2 no segundo dia e assim por diante. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente. Tem muitas formas. Veja aqui na tela. Nossa programação está ao vivo no site da NBR e você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube. Também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote aí o número e mande as suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL